Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo. Bom de bola, você tem personalidade, você vê que ele busca o jogo.